Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Muito obrigado pela presença de todos vocês e sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês como que é possível a gente estar melhorando o nosso plantel ano após ano, como que é feito esse controle genético, tá? Então não perca esse vídeo que vai estar bastante interessante. Vocês estão preparados? Se vocês estão preparados, então vamos começar! Pessoal, quando a gente fala em melhoramento do plantel, a gente leva em consideração os pássaros que a gente cria. Então vamos supor, quem cria pássaros de raça, seja carnada de cor, de porte ou de campo, tem que seguir o estandar da raça, procurar cada ano e chegar mais perto do estandar da raça ali, né? E muitas das vezes isso é feito pelo próprio canal agricultor, que já tem uma certa experiência e na hora de classificar, de separar os melhores filhotes, ele já sabe o que ele espera, o que ele tem que saber em referência ao estandar da raça para poder separar os melhores exemplares. Não é assim? Muitos criadores também buscam a seguinte alternativa, né? Aqueles que não têm muita experiência, sempre procurar ajuda de um amigo que já cria há muito tempo, ou até mesmo um juiz, né? Que o senhor tenha essa possibilidade de fazer essa pré-avaliação dos seus pássaros, né? Nós vamos supor pessoas como eu, que cria pássaro sem raça definida, nós também, no meu caso, eu também tenho um objetivo, que é cada vez mais melhorar a cor dos meus canários cenoura, né? Melhorar a cor dos meus canários verdes, meus canários brancos, canários amarelos, enfim, pessoal. Seja qualquer forma, qualquer tipo de criador, sempre ele tem um objetivo. E, pessoal, como que é feito, né? Esse melhoramento genético, né? Vamos supor. A partir do momento que você classifica os filhotes, você também vai estar classificando os pais, se você faz um controle aí, através aí de caracterização, como são as anilhas de marcação. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu tirei um pássaro, que ele é excepcional, um canário muito bonito. Pela cor da anilha, eu vou saber quem é o pai e quem é a mãe, né? No caso, nesse caso aí, quando eu tô avaliando os filhotes, eu também já avalio quem é o pai e a mãe, né? Isso é muito interessante, pessoal. Porque você já viu aquela frase que o time que tá ganhando não se mexe, né? Esse daqui é o caso. Então, aquele casal que você tirou os filhotes, que tirou os filhotes muito bonitos, né? Filhotes aí maravilhosos, que atendeu as suas expectativas, você não vai desfazer desse casal. Você vai estar aí usando ele o ano que vem também, né? E assim é o pessoal que vai, a gente vai conseguindo tirar os nossos objetivos, né? É certo que o mesmo casal não tira os filhotes iguais. Mas casal que tira os filhotes muito bons, eles vão ter que tirar sempre os filhotes bons, né? Não sempre com as mesmas características, mas sempre ali com a mesma quase carga genética, né? Com os pássaros de boa qualidade. Eu sempre costumo dizer que canários campeões, né? Eles não geram só campeões, mas geram pássaros de ótima qualidade, né? Que você fazendo essa junção poderá tirar campeões, tá? Beleza? Eu vou estar virando a câmera do celular pra ele estar mostrando um pouquinho mais, pra vocês entenderem um pouquinho mais com esse processo aí, tá bom? Controle através da anilha de marcação. Então, cada gaiola, vocês veem que tem uma anilha de marcação. Olha aí pra vocês verem, uma cor diferente. Tá vendo aqui, ó? Tá? É... E todos os filhotes, pessoal, tá vendo? E todos os filhotes, pessoal, que saiu dessas seis gaiolas aqui, receberam as anilhas de marcação. As fêmeas também que saíram daqui, receberam essa cor de anilha. Porque, pessoal, vamos supor, eu venho aqui onde estão meus filhotes, né? Tá cantando aí, né, negão? E vejam um canário aqui que atende, né, a minha característica. Vamos supor, aquele canário ali, muito bonito de cor, vai tá ficando bem vermelho mesmo, né? O que acontece? A anilha dele é a anilha... Deixa eu ver, parece que é a anilha... Anilha cinza, né? Vamos supor. Eu venho aqui, né, e vou procurar a anilha cinza. Opa! A anilha cinza é aqui desse casal. Olha aqui a anilha cinza. E eu sei quem é o pai e quem é a mãe. Então, pessoal, a partir do momento que você caracteriza, que você qualifica um filhote, né? Você qualificou um filhote aqui. Esse, esse, esse canário aqui é especial. Consequentemente, você está qualificando os pais. A partir do momento que você desqualifica um filhote, né? Vamos supor assim. Claro que de um casal desse vai ser vários filhotes. Mas se a maioria dos filhotes atende a tua característica, então o casal é bom. Então, não é só por um filhote que você vai fazer a avaliação. Entenda bem isso, tá? Então, vamos supor. O filhote, esse canário vermelho, o filhote dele, como é que sai a parte do fenótipo? Que é a característica, né? Visual. Então, se esse casal, esse canário com a fêmea, tirou o filhote que atende a minha característica, eu vou repetir ele o ano que vem, pessoal. Em time que está ganhando, a gente sabe que não se mexe, entendeu? Ah, tá, mas esse casal aqui não tirou o filhote que eu queria. Bom, aí já é outra coisa. Aí a gente vai, se o canário é bom, a gente vai mexer na fêmea. E assim por diante. Então, eu quero que vocês entendam. Só esse processinho aí é simples, né? E a maioria dos criadores fazem esse processo, é uma seleção genética, em cima o quê? Da característica do pássaro que atende, se é um canário de raça, estandar da raça. Se você cria canário sem raça definida, que alcance o teu objetivo, tá? Então, todo criador tem um objetivo, tem um alvo a se chegar, né? Ah, eu quero tirar canário pintado. É um objetivo. Então, como que eu vou fazer pra tirar um canário, quanto mais bonito que seja pintado? Então, pessoal, é feito esse controle. Como aqui nos meus cenouras, eu sempre procuro tirar canários cada vez mais melhor de cor. Então, por isso que é feito esse controle nas gaiolas e também nos filhotes que saem e na fêmea que saem, pra mim saber. Mas, pessoal, o que eu quero deixar claro aqui, que uma das coisas que é muito importante, não só a parte da característica, mas é feito também através de uma anotação no controle de reprodução, né? Tudo que aconteceu com esse casal aqui, vai tá aqui, pessoal. Então, quanto o filhote tirou? O pai ou a mãe são bons tratadores? O pai é um bom galador? Ele fertilizou todos os ovos? O que que aconteceu? Então, essas informações no final da reprodução é o que vai fazer você alcançar melhor ainda os seus objetivos, né? Entendeu? É isso. Então, não tem muito, né? Aqui no caderno tá tudo o que aconteceu com cada casal, né? Beleza? Então, é muito importante isso. Olha só. Não é porque é meu, não, mas eu gosto demais desse canal. Né? Canal 1. Olha aí. Ele é... Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto